A novela Top Model foi um dos maiores sucessos da TV Globo no final dos anos 80 e início dos anos 90. Marcou toda uma geração, mas infelizmente já teve famosos que infelizmente nos deixaram. E nos deixaram com muita saudade da novela e deles que fizeram parte da vida de muita gente. Quer saber 18 famosos de Top Model que nos deixaram? Então curte, comenta, compartilha. Bloco social Top Model começando. Oi gente, e aí? Tudo bom com você? Se você está com saudade da novela Top Model, então curte esse vídeo, curte agora, para que outras pessoas também possam acabar com essa saudade. Mas antes de eu mostrar os famosos atores que infelizmente já nos deixaram, deixa eu fazer um resumo rápido dessa novela. Ela foi ao ar para substituir Que Rei Sou Eu, que foi um grande sucesso da década de 1980. Mas vamos falar de Top Model. Bom, naquela época, anos 1980, 1990, muitas meninas do Brasil inteiro sonhavam em ser modelos. Modelos nacionais, modelos internacionais. Quem não queria ser famosa? Bom, até hoje muita gente quer. Tinha uma turma bem legal, a família do Nuno Leal Maia, que tinha a Gabriela Duarte, filha da Regina Duarte, estreando nessa novela. Tinha também a atriz Flávia Alessandra, um dos grandes nomes da TV Globo, estava começando, isso mesmo, começando sua carreira. E tinha, claro, muito alto astral, tinha praia, tinha verão, tinha Zezé Paulessa, tinha Maria Zilda Betlin, Tinha Talmaturgo Ferreira, tinha muita gente legal. Muita gente torcendo contra e muita gente torcendo a favor para que Duda Malu Mader conseguisse se tornar uma Top Model famosa. Bom, foram sete meses para que isso pudesse acontecer. Trinta anos se passaram e a novela continua fazendo muito sucesso, deixando muita gente com saudade. Mas saudade mesmo é o que eu vou mostrar agora. 16 grandes atores que marcaram a história da TV brasileira e que, infelizmente, nos deixaram. Você quer saber um pouco mais? Eu vou te contar. Está começando agora. Olha só, ela vai deixar saudade. Rosita Tomás Lopes, ela, em Top Model, era diretora da escola do Arthur. Menino dava muito trabalho. O dono do bar, frequentado pelo personagem Lucas, era Luiz Baccelli. Ele faleceu aos 69 anos, em 2013. Olha uma grande atriz que realmente marcou muita gente. A Ara Cortez vivia Dona Norma. Ela faleceu em outubro de 2002, aos 81 anos. Muita gente lembra da Ara, também na novela A Viagem. Quanta saudade. Tinha também o Fábio Pilar, que deu vida ao Vanderlei. Infelizmente, faleceu muito jovem, aos 50 anos, em 2010. Ele fez Bebe a Bordo, fez Pátria Minha, fez Zorra Total, fez muita coisa na TV brasileira. E, com certeza, você lembra. Tinha também a Geisa Gama, que deu vida à Dona Geralda. Geisa faleceu em 2017, aos 85 anos. Fez também a gorda da novela da TV Manchete, Ana Raio e Zé Trovão. Muita gente, com certeza, lembra da Geisa na Manchete. Bom, Eva Tudor deixou muita gente triste quando partiu em 2017, aos 98 anos, por toda a sua história na TV. Nessa novela, era a namoradinha, a Morgana, disputada pelos coroas dessa novela. Um deles era o Silas, personagem do Luiz Carlos Arutin. Ele faleceu em janeiro de 1996, aos 62 anos, vítima de um incêndio. Tinha também o médico do Arthur, o Castro Gonzaga, que faleceu em 2007, aos 89 anos. Ele fez Mandala, Os Gigantes, muitas novelas. Tinha também um personagem inesquecível, Baby Donatio. Era o Felipe Caroni. Bom, ele faleceu em 1995, aos 72 anos. Ele fez muita novela, Selva de Pedra, Irmãos, Coragem, Percado Capital e tantas outras. O Célcio Thierry era um dos vilões de Top Model. Ele deu vida ao Alex Kundera, que era irmão do Nuno Léo Almaia, o Gaspar. O Célcio Thierry faleceu em 2020, aos 77 anos, vítima de Parkinson. Mas a família diz que ele viveu, foi em paz. A mãe do Marvin, bom, era Aida Gomes, uma superatriz. Faleceu em 2009, aos 85 anos. Ela fez muitas novelas, como Duas Caras, Esperança, O Bem Amado. E com certeza, com tantas novelas, marcou a história da TV brasileira. O seu Rafael era o ator Francisco Dantas, que faleceu no ano 2000. Aos 88 anos, ele fez Suave Veneno, fez Saramandaia, fez Anjo Mal. Fez mais de 30 novelas na TV brasileira. E era o seu Rafael, em Top Model. Alguém que muita gente não sabe que partiu, é o Miguel Magno. Ele deu vida ao Marvin Geyer. E ele faleceu em 2009, aos 58 anos. Muito jovem, vítima de um câncer. Ele fez A Lua Me Disse, Toma Lá Da Cá. E muitas coisas engraçadas na Globo e também em outros canais. Alguém que partiu muito jovem foi o Chinquinho Brandão, que deu vida ao Grilo. Ele era um personagem um tanto quanto conturbado na novela Top Model. Faleceu em 1991, vítima de um acidente de carro, aos 39 anos. Ele fez Beber a Bordo, Sorriso do Largato, entre outras novelas no Plim Plim. Muito jovem, 39 anos. Também tinha o Newton Martins, que deu vida ao psiquiatra nessa novela. Era uma coisa meio louca. Ele faleceu aos 76 anos, em 2011. Fez Sonho Meu e muitas novelas no Plim Plim. Quem deixou muita saudade foi Zilka Salaberry. Ela era a Dona Virginia em Top Model, mas muita gente lembra dela. Como a Tia Anastácia, em Sítio do Pica-Pau Amarelo. Fez Casarão, fez o Bem-Amado e infelizmente partiu em 2005, aos 87 anos de idade. Mas até hoje você lembra e eu lembro com saudade. Marília Peira, uma das maiores atrizes da história da TV brasileira, era a Suzana Passolini. Ela faleceu aos 72 anos, em 2015. Bom, o currículo de Marília Peira dispensa comentários, porque ela foi uma das maiores atrizes da história dos nossos teatros, cinema e TV. Então, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, segue a gente nas redes sociais, arroba, bloco social, aquele beijão, aquele beijaço, tchau, tchau. Tchau.